Fortalecimento do Mercosul. Em série de compromissos na capital gaúcha, presidente uruguaio estreita relações bilaterais e defende a integração da América Latina. Centro de Treinamento Esportivo do Estado recebe equipamentos para ginástica. Investimento pretende dar condições para o surgimento de novos campeões olímpicos. Começa a segunda etapa da vacinação contra o papiloma vírus para adolescentes. Este é o Jornal da TV. O Jornal da TV é que já está no ar. Boa noite. O presidente do Uruguai passou o dia na capital gaúcha, onde participou de uma série de compromissos. Pela manhã, José Mujica esteve no polo de catadores de Novo Hamburgo, onde conheceu as instalações de um projeto inédito de integração bilateral com foco na economia solidária e na sustentabilidade. A iniciativa é desenvolvida pelo Rio Grande do Sul em parceria com Minas Gerais e o país vizinho. Em seu primeiro compromisso oficial no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira, o presidente José Mujica falou sobre a necessidade de se criar economias solidárias entre os países da América Latina. Aqui não só há um problema de ganar-se o pão, o problema de fundo é cultivar uma forma de organização humana que comece a mostrar aos pobres que funcionando em equipe e juntos é possível ser livres. Uma alusão clara ao trabalho que começa a ser realizado nos próximos 70 dias pelo polo de catadores em Novo Hamburgo. O local acaba de receber as máquinas que farão o processamento de garrafas PET em flakes, que são flocos derivados do plástico. A previsão é de produzir até 150 toneladas mensalmente. A primeira parte do processo é feita a catação da PET pelas cooperativas, feita a prensagem e depois colocamos aqui na central do Vale dos Sinos, onde transformamos ela em flake. Depois de transformada em flake, ela segue para uma cooperativa do Uruguai, onde lá eles transformam em fibra de tecido. Depois do processo da cooperativa do Uruguai, que é a Copima, ele segue para a Cooper Textil, que é uma cooperativa de Minas Gerais, onde será transformada em tecido. Depois da Cooper Textil transformar o tecido, então a ideia é que retornem ao Rio Grande do Sul para as cooperativas de costureira fazerem o processo que quiserem. Todo o processo está previsto em um termo de cooperação firmado entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai em novembro de 2011. A chamada cadeia binacional do PET vai retirar do meio ambiente gaúcho aproximadamente um milhão de garrafas por mês. É uma extraordinária política de sustentabilidade, um avanço e é uma indicação de caminho para a transformação das PETs. Segundo, é uma agregação de renda e um aumento de emprego para catadores e catadoras. A cadeia deve incrementar em até 40% a renda salarial dos catadores envolvidos no processo. Hoje, um catador cooperado no Rio Grande do Sul não chega a receber nem R$ 1.500. Com a nova cadeia, cerca de 40 mil catadores gaúchos serão contemplados. R$ 2.000 somente aqui no Vale dos Sinos. Hoje em dia, as cooperativas já estão sendo mais visualizadas que antigamente. Antigamente, a gente não tinha aquela visão que era antes. Agora, a gente está sendo mais visualizado, porque a gente tem vários projetos, como a cadeia do PET, com essa parceria que a gente está fazendo com outros estados. Então, está sendo muito importante. Além de Novo Hamburgo, mais quatro cidades do estado integram a cadeia. Santa Cruz do Sul, Jaguarão, Passo Fundo e Canoas. Todas na mesma situação, prestes a começar os trabalhos. Em todo o Rio Grande do Sul, a expectativa é de que a nova cadeia mobilize, num primeiro momento, 135 cooperativas de catadores. Agora à noite, o presidente José Mujica participa de uma conferência na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre desenvolvimento sustentável e integração regional. Ele fala sobre paz, liberdade, solidariedade e felicidade. Ainda nesta edição, você terá mais informações sobre as atividades de Mujica em Porto Alegre. E os automóveis brasileiros e de países do Mercosul devem ter uma placa uniformizada até 2016. O novo modelo deve ter sete dígitos e trazer a abreviação da cidade e do país onde o carro foi registrado. Apesar do prazo, faltam definições sobre o desenho da nova placa. E não está definida como será feita a substituição dos veículos em uso. O plano do Mercosul é facilitar a circulação dos automóveis entre os países do bloco. E começou hoje a aplicação da segunda dose da vacina contra o HPV nos postos de saúde da capital. Meninas de 11 a 13 anos devem continuar o processo de imunização seis meses após a dose inicial, visando prevenir o câncer do colo de útero. Meninas que não tomaram a primeira dose são esperadas nos postos. A terceira dose será administrada cinco anos após a primeira. Não é uma campanha, é uma estratégia de implantação de uma nova vacina no calendário de vacinação. Ela está, a partir de agora, em todas as unidades, sempre como qualquer vacina da rotina. Então, as meninas, completando 11 anos, elas podem se dirigir a qualquer unidade, vão receber a primeira e seis meses após elas recebem a segunda dose. A vacina será oferecida em 2015 para meninas de 9 a 11 anos. Em 2016, para meninas de 9 anos. O Ministério reforça a importância do uso de preservativos como proteção a doenças sexualmente transmissíveis. O HPV é um vírus transmitido pelo contato por meio de relação sexual. Também pode ser transmitido da mãe para o filho no momento do parto. No passado, não tinha essa prevenção, né? E daí, muita gente... Por isso, esse negócio de câncer que está matando muitas mulheres, né? Então, eu achei bem importante a prevenção. Acho importante elas tomarem. Aí elas falam, ah, porque está dando problema. O que a gente viu na reportagem está dando problema em meninas que não estão caminhando. Eu fui assim... Não, mas é exceção. Então, é explorar um caso lá que o outro. Então, eu acho importante que não tem que pensar no que aconteceu com a amiga. Tem que pensar, né? Que é uma coisa boa de fazer. Eu acho importante de fazer. Eu acho importante porque, né? Mesmo que dói assim, é melhor doer agora do que depois, né? Porque se tivesse estado vacinando antes, mas várias mulheres não poderiam ter câncer, né? Então, eu acho melhor vir para me prevenir antes. Espero que todas as outras venham também para fazer isso, prevenir. É, apesar de doer. Veja a seguir. TRE realiza treinamento de mesários na capital.